Aqui, aqui, aqui Boa, boa, boa Meu Deus! Aqui, ó Tá lá em cima no muro Boa Boa O Hyg derrubou, mas tem mais Falou rapaziada Wipeados pelo streamer do entretenimento Que bala, né rapaziada? Fala tudo O parceiro dele não tava conseguindo usar adrenalina Ah, que merda, né mano? Salve, senhor Stick Cudoquinha, família Caiu um monte de gente ali na casinha Vou tirar pro pato aqui Caiu um monte de gente ali na casinha Vou tirar pro pato aqui Tá, aqui Tá, aqui Tá, aqui Não Boa 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 o meu jogo tá bom a Laurinha meu jogo tá bom Alex oi oi só tem helicóptero ali embaixo gente meu Deus eu tô atirando no cara ali ele pulou do helicóptero tá lá em cima do bolso errou ele veio o cara aqui olha lá estão voltando estão voltando oi 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 estou tecido pelo streaming do ENDENTRETENIMENTO Você é louco, Cachoeira? É isso, família! Derrubaram o seu telhado? Derrudei! Ai, que derrubou! Na lata! O que é isso? Lipados pelo streamer do entretenimento! Tem de um por um mesmo! Alguém quer munição de sniper? Não, eu estou com senha! Eu tenho também munição para quem precisar! Ah, é pra mim que alguém te elimine! Tem foto! Tem foto! Aqui, olha! Tem mais um! Caraca! Não está treinando! Tem foto! Tem foto! Tem! Tchau, Eric! Que tal? Cris e Alexis! Olá, tudo bem? Vou passar a posição para vocês! Oi, linda! Será que está forte a nova arma, família? Fortizada! Está gravada! Não está gravada! Não está gravada! Saia, Cuzones, rapaziada! Vamos lá! A Headgun é gravada? Beleza! Vai! O que é que está gravada? Vai! A Headgun é gravada! Peleza! É! O que é que está gravada? Ó, chamaram o aéreo em 280, gente. Foi. Era um botzinho, era um botzinho. É. Chamaram o aéreo em 280. Eu falei de 3, mano. Tá vendendo? Tá, mano. Ô, louco, matei com um tiro só, mano. Erótica tá como? Sensualizando legal nesse jogo, hein. Opa! Errou! Que isso, bot? Opa! Tapei a kill de alguém. O bot ia me matar, mano. Tá vendendo com raia. Caraca, bot me deu uns headshots, mano. Aqui, galera, atrás. Cabe ele próprio. Batei um, tem mais. Dentro da casa, de médico. Tomei. Ele lá no cantinho. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Ali, ali, ali. Ah, não. Não, 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 não. Valeu! Beleza. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Tem uma aérea aqui atrás. Bora lá. Vem dar. Vem dar. Alão. Tem um lá embaixo, cara. Lá embaixo é onde, mano? Estava aqui, ó. Estava atirando lá, não sei se mataram. Estava atirando lá mesmo. Tinha até o esmoço, jogaram. Estão dizendo que tem sniper atirando lá no outro. Aquele tanque lá vai ver o trabalho, você vem pegar, hein? Uhum. Não é possível não, mano. Não é possível. Tem alguém ali. Tenta. Tá. Tenta. 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 Ah, batata Aqui, olha Aqui Dois vivos, rapaziada Ah, me deitou, está lá no drop Dois no drop E eu morri pra cê Felipe, desgraçada Tomou uma jabiraca Tinha que ser, mano É isso, moleque Vem de trap, desgraça Ah, não, miserável Eu nem vi quantas kids eu vi, mano, na moral O que é isso? Aê, família Que isso? Eu vou sem mais não deu, não Evandrão que lute, hein Evandrão que lute Respeita o pai Evandrão que lute Tô resolvendo colocar minhas habilidades de proplay Ensinei Evandrão, ensinei iTube Então agora eu tô começando a mostrar aos poucos, rapaziada A gente vai mantendo entretenimento, tá ligado? Que herói Aê, rapaziada, valeu pelos 1042 likes É nóis, rapaziada Muito obrigado, de verdade Valeu, Ragu E aí Aê, rapaziada, valeu pelos 1042 likes E I don't wanna fight with you I would rather lie